Imagina uma maneira de você aumentar a rentabilidade dos seus investimentos lá no Banco Inter através dos grupos de investimento do Banco Inter. Se você quer entender como fazer isso, a gente vai falar tudo sobre isso nesse vídeo. Então, pessoal, essa aí é uma nova maneira que o Banco Inter encontrou para que a gente consiga aumentar a porcentagem de ganho dos investimentos que a gente tem lá no Banco Inter. Muita gente me perguntou sobre como fazer, como funciona, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui para o canal que eu acho que vai ajudar bastante. Mas antes da gente ir para a parte boa, para eu te explicar tudo como funciona e como fazer, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, se você gosta aqui do conteúdo que a gente traz, deixasse o seu like também, ativasse o sininho ali para receber notificação sempre que a gente postar um vídeo no outro. Essa é uma maneira gratuita aqui de você patrocinar o canal e ajudar a gente a saber se você está gostando também do conteúdo. Então, pessoal, agora falando especificamente lá dos grupos, desses grupos de investimento do Banco Inter, ele é como se fosse um programa de indicação que o Banco Inter criou. Então, como que funciona? Você, qualquer pessoa que quiser, pode criar um grupo de investimento, você vai criar, pôr o nome nele e você vai ser o administrador desse grupo. Depois disso, você tem que ir adicionando pessoas, todas essas pessoas que forem adicionadas têm que ter conta lá no Banco Inter. Então, você, como administrador desse grupo, vai adicionando as pessoas pelo número de conta corrente delas. E para que o Banco Inter criou essa funcionalidade? Essa é uma maneira do Banco Inter trazer mais pessoas para investirem nos produtos dela. E para você, o que melhora é que você consegue ter uma rentabilidade melhor. Para você que já investe no Banco Inter, ou se ainda não investiu, o que acontece é o seguinte, nos produtos de renda fixa, por exemplo, quanto mais você investe, melhora a sua rentabilidade. Então, para você que já investe no Banco Inter, já sabe como funciona, para quem não investe, a sua rentabilidade vai aumentando à medida que você vai colocando mais dinheiro investido. Como assim? Então, dependendo da faixa de valores que você tem, você vai ter uma rentabilidade a mais. E agora eu vou te falar de um CDB, por exemplo. Em um CDB, entre 100 e 250 mil, você ganha 100% do CDI. A gente está falando aqui do CDB com liquidez diária, que rende 100% do CDI. E se você tiver valores maiores, passa para 100.5, para 101, para 101.5 e para 102. Quanto maior a quantidade de dinheiro que você coloca, maior a rentabilidade. Então, a maioria das pessoas tem ali a primeira faixa de valor, que é a do 100%, e a partir disso é 250. E pode ser que você não tenha mais do que 250 mil, a maioria das pessoas não tem. Então, através desse grupo de investimento, você pode trazer muitas pessoas que vão juntar a quantidade de dinheiro e vão conseguir ter uma rentabilidade maior para essas que eu estou falando. 100.5, 101, 102, dependendo do tanto de dinheiro que você tiver lá. A princípio, os grupos estão funcionando só para os investimentos de renda fixa, que são os CDBs, LCIs e LCAs que a gente tem lá. Agora, vamos falar da segurança desses grupos de investimento. Cada pessoa vai ter a sua conta separada, não é como se você agora, como administrador, pudesse mexer na conta da outra pessoa. Então, cada um tem a sua conta separada, vocês vão ter só o grupo ali que vai mostrar para o Banco Inter que todos os investimentos feitos ali têm que ser considerados como um só para aumentar a rentabilidade. Então, cada um tem a sua conta separada, você não vai poder mexer na do outro, nem as outras pessoas na sua também. Então, sobre a segurança, é muito tranquilo. Vai ser só uma consideração do Banco Inter para entender que aquelas pessoas ali investem junto. Você vai ter que ter algum trabalho a mais para fazer isso? Não, você não tem nenhum trabalho a mais. Na verdade, você só vai ter o trabalho de criar o grupo e quem faz a gestão, na verdade, dos investimentos, de tudo, continua sendo o Banco Inter da mesma maneira. Sobre a rentabilidade, pessoal, a gente pode ter um ganho pequeno que parece ser pequeno, só que ao longo do tempo pode dar uma diferença bem bacana e também nos outros investimentos é melhor ainda. Então, você pode juntar várias pessoas da família, é claro que elas têm que ter conta no Banco Inter também, e juntando todo mundo para vocês, por exemplo, fazerem uma viagem e vão ter uma rentabilidade maior para conseguir esse dinheiro lá no fim. Então, você junta essas pessoas e consegue ter um aporte de dinheiro maior, uma rentabilidade maior, fica mais fácil de ter o seu dinheiro lá no final que você está programando para ter lá no fim. Com a Selic e o CDI tão baixo, uma estratégia boa para a gente conseguir uma rentabilidade um pouco maior é essa aí do grupo de investimento. Então, você pode testar lá e tentar, e a gente vai te mostrar também, vou te mostrar na prática como criar o seu primeiro grupo de investimento. Mas antes disso, eu queria te convidar, se você está começando aí, dando os primeiros passos no mundo dos investimentos, para você clicar aqui no link da descrição. Eu vou deixar lá o link para o meu curso gratuito de investimento. É muito melhor você começar nesse mundo sabendo já o que vai fazer, o que tem que fazer, para ter os melhores resultados. Então, nesse curso lá, eu mostro tudo, como começar e como ter melhores resultados. Então, acabando aqui o nosso vídeo, dá um pulo lá para você entender como você faz. Então, vamos lá, pessoal. A gente está aqui na interface inicial do Banco Inter. Então, a gente clica em investimentos aqui. Clicando em investimentos, a gente vai ter ali comunidade. É só clicar ali em criar comunidade. Ali embaixo, a gente tem também explicando como funciona essa questão do grupo. E aí, a gente clica ali para fazer. E depois, a gente tem esses avisos aí. São 50 pessoas. Se você quiser ler com mais calma aí, tudo certinho. E depois, a gente vai clicar ali em continuar. Clicando em continuar, a gente vai ter que dar um nome para a nossa comunidade. Eu tentei colocar um nome ali para a comunidade. Mas está com algum probleminha ali. Não sei o que está acontecendo. Aí, você clica ali na bolinha ali em cima. Ele vai dar algumas sugestões ali. Eu escolhi uma delas ali. Só um minutinho. Que aí, eu mudei mais algumas vezes. Pus o rumo ao milhão ali. E criar comunidade. Aí, ali dentro, já está criada a comunidade. Ali está um participante de 50. Então, você tem que convidar outros ali. Pelo número ali embaixo, ao convidar pessoas. Você clica e vai convidar as pessoas pelo número de conta. Então, elas têm que te passar o número de conta para você adicionar elas. E está dentro da comunidade. Ali dá para ver ali que o administrador ali, eu fiz um da minha namorada. Porque ele, eu já tenho uma comunidade. Então, eu fiz uma outra ali para ela. Então, ali está o nome dela de administrador. Então, é isso galera. Eu espero que você tenha entendido como criar o seu primeiro grupo. E também os benefícios que isso vai ter. Você vai ter uma rentabilidade um pouco maior. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Aquele abraço e valeu! Aquele abraço e valeu!